O governo federal recua após a repercussão negativa sobre a taxação de compras internacionais. Reportagem de Brasília, de Berenice Leiti. A decisão de manter a isenção de impostos sobre produtos importados foi do presidente Lula. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ordem do chefe do executivo é que o problema com o contrabando seja resolvido de forma administrativa, investindo mais na fiscalização da Receita Federal. Isso porque empresas estariam usando o nome de pessoas físicas para sonegar e driblar o pagamento de impostos. Recentemente, a Receita chegou a emitir uma nota informando a taxação de encomendas internacionais de pessoas físicas para pessoas físicas com valor de até 50 dólares. No entanto, após muitas críticas, o governo recuou da decisão e entendeu que se trata de uma regra antiga e que poderia prejudicar pessoas de boa fé. A promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é apresentar uma solução administrativa até o mês de maio. Nós estamos garantindo isonomia de concorrência. Ninguém está contra a concorrência. O que nós estamos contra é um grupo econômico que não gera um imposto de trabalho no Brasil concorrer em condições absolutamente vantajosas em relação a todos os outros portais e ao comércio em geral presencial no Brasil, nas comunidades, as redes. Nós não queremos prejudicar. A Fazenda tem feito contato com redes de varejo e até mesmo responsáveis por sites especificamente chineses que têm se manifestado a favor de uma regulação nos termos do ministério, que busca coibir a concorrência desleal. De Brasília, Berenice Leite. Mais um giro com os nossos comentaristas. Agora, começando por você, Cristiano Beraldo. O governo acertou ao fazer esse recuo depois de muita polêmica. Como que é possível recuperar muitas vezes esses valores perdidos? O problema é que o governo optou pelo caminho que parecia ser mais fácil e não foi. A legislação prevê instrumentos para o governo fazer a fiscalização e buscar punir aquelas pessoas que estão usando da isenção de forma a fraudar o sistema comercial no Brasil. Só que a discussão para aumento de competitividade, ela não pode se dar nesse patamar. A gente tem que olhar e entender por que o Brasil é tão pouco competitivo em relação a um país como a China, que consegue produzir lá e mandar por correio aqui. Parece que tem centros de distribuições dessas empresas. Enfim, há uma estrutura toda que mesmo assim cabe em preços bastante mais vantajosos que o Brasil. Agora, isso, esse episódio, mostra a completa desarticulação até da comunicação do governo. O governo lançou essa medida de fazer a cobrança de 100%, punindo aquelas pessoas de boa fé, mostrando que no Brasil continua prevalecendo o conceito da má fé. Aqui no Brasil, nós somos sempre observados como pessoas em relação à Receita Federal que estamos agindo de má fé. E isso é muito danoso para o Brasil. O governo fez esse movimento. Houve uma reação muito grande daquela base que apoia o governo federal, para a qual o governo federal foi eleito prometendo ajudar. E, com isso, eles bateram muita cabeça até que aconteça essa revogação. Agora, precisam mostrar quais são os instrumentos de fiscalização que serão usados para impedir que pessoas e empresas abusem da legislação brasileira para levar vantagem. Amanda, a sua análise sobre essa discussão, e também é interessante que o governo se ajuste às suas decisões, às reações populares? Adriana, o governo tinha acertado. Ele erra ao recuar. Ele acerta ao tentar impedir as fraudes e fechar esse cerco às varejistas asiáticas que estavam descumprindo a lei. Veja, a punição não era as pessoas, era as empresas. É óbvio que as pessoas são, de alguma forma, punidas, entre aspas, por tabelas, porque haveria uma majoração, um aumento dos preços. Essas empresas asiáticas, é difícil de fiscalizá-las, porque elas mandam vários pacotinhos de menos de 50 dólares, elas vão dividindo a mercadoria em pacotes menores de 50 dólares e mandam como se fosse de uma pessoa física para pessoa física. E aí, o que elas conseguem fazer? Driblam a lei, driblam o fisco, driblam a legislação e conseguem se manter isentas de impostos. E gera uma concorrência desleal com as varejistas daqui que pagam todos os impostos. Não é que a China é só mais produtiva, a China também não tem a mesma legislação trabalhista. Muitas vezes, as pessoas trabalham lá em regimes análogos à escravidão, não respeitam os direitos humanos. Então, é fácil ser mais competitiva nessas condições do que as varejistas nacionais. E, além do mais, muitas delas não pagam imposto, porque driblam a legislação. É como se mandassem por baixo do pano esses pacotinhos. O que o governo fez? Isso soou muito mal, foi mal comunicado, ainda mais quando a primeira-dama Janja se envolveu na discussão ali, numa resposta a um print, a um post do site Choquei, dizendo que não seriam as pessoas que seriam punidas, seriam as empresas que pagariam mais impostos. É óbvio que as empresas repassam isso ao consumidor. Gerou uma celema danada e foi a própria Janja, segundo informações de bastidores, que convenceu o presidente Lula a voltar atrás, a recuar dessa medida. Então, a gente fica sabendo que temos um 38º ministro ou ministra na esplanada dos ministérios, que é a própria primeira-dama, enfraquece o Fernando Haddad, porque ele já havia anunciado publicamente essa medida e foi obrigado a recuar. Então, não sabemos, a partir de agora, se todas as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda serão de fato colocadas em prática ou se serão bombardeadas por fogo ali interno, por fogo amigo, e você ainda tem um recuo de uma medida que era considerada correta, que é correta na sua essência, mas foi mal comunicado. Agora, restará ao governo a Receita, aos Correios, aplicarem essas medidas administrativas, essa flexibilização, o governo, o Ministério da Fazenda, a Receita, vai ter que editar uma série de portarias e medidas administrativas para tentar fiscalizar e coibir a fraude, mas é quase infiscalizável. São muitos pacotinhos, isso era feito por amostragem, não vai dar para fiscalizar todos eles e também não vai dar para arrecadar os 8 bilhões de reais pretendidos inicialmente para o Ministério da Fazenda. E todas essas medidas de arrecadação fazem parte do arcabouço fiscal, porque para manter o arcabouço em pé com esse nível elevado de gastos, você precisará de muitas receitas extras. E isso se dará em parte por essas medidas que ou cobram de quem não pagava imposto, ou então tenta fazer minimamente uma justiça tributária, cobrar dos mais ricos. Essa primeira medida anunciada pelo Ministério da Fazenda já naufragou. Imaginamos o que vai, ficamos aqui especulando, imaginando o que vai acontecer com as demais medidas que serão anunciadas posteriormente. Obrigado.